No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Muitas informações nesse vídeo, tá gurizada? Muitas informações, me perdoem também pela ausência de vídeo Nesses últimos dias aí Não foram muito fáceis, digamos assim Por algumas situações que aconteceram aí comigo, tá? E agora, nesse final de semana, eu não vou estar por casa Então se houver algum vídeo Vai ser gravado aí, de repente, até pelo celular, tá ligado? A qualidade não vai ser tão boa Mas provavelmente teremos sim vídeos, tá? Provavelmente vamos ter sim Mas continuando então, mano Falando sobre o que temos que falar neste vídeo A gente tem que falar aí sobre alguns casos que aconteceram Cara, de ontem pra cá, beleza? Situação de Douglas Costa, relacionados ao Grêmio Demissão do presidente aí De arbitragem da CBF E também sobre o caso do Luiz Adriano Muita coisa vai ter nesse vídeo Muita coisa vai ter nesse vídeo Então fica ligado Porque é muita informação E eu não sei nem quanto tempo vai ter esse vídeo Mas Se tu é do Grêmio, cara E tu quer saber Vem comigo Tem muita coisa pra eu te falar Galera, antes de dar continuidade a esse vídeo Eu quero passar um recado muito importante pra vocês Isso mesmo, gurizada Principalmente aos gremistas que estão assistindo aqui Se tu é gremista E sabe da situação do Grêmio Estamos aí no superávit Vocês aí que estão com um din-din no bolso Que nem o Grêmio Porém não estão sabendo como utilizá-lo direito Assim como o nosso presidente Que não está contratando quem deveria, né? Ou está tirando essa grana do bolso Então é pra vocês esse recado Gurizada Não perde a chance Não percam aí Seu investimento Seus pila que vocês têm E coloquem na Binomo O que é a Binomo, gurizada? Que nunca ouviram falar É um aplicativo onde vocês vão estar fazendo investimentos Isso mesmo É um aplicativo onde terá um gráfico Que vocês terão que analisar Quando ele estiver subindo Quando ele estiver descendo Assim pra vocês conseguirem identificar Quando é ou não é negócio aí De fazer o investimento Eu vou mostrar pra vocês aí Agora na prática Primeiro eu quero dizer também Que se vocês tiverem mais de 18 anos Vocês podem fazer este investimento Tranquilamente Beleza? Se não tiver mais de 18 anos Avisem aí Algum parente seu Algum amigo Que tiver Pra conseguir aí Estar investindo Beleza? Outra coisa que eu quero avisar também Que essa é uma forma muito prática E também legal De investir aí O seu capital Não é Nenhuma furada Até porque eu não estaria Indicando e colocando Minha cara aqui Pra vocês Se fosse alguma coisa Que vocês seriam prejudicados Porém Como todo investimento Há sim risco De vocês perderem O seu capital E pode ser em qualquer celular Seja Android Ou seja iPhone E também Claramente No navegador De qualquer computador Então eu vou dar uma breve Mostrada aqui Pra vocês Tá galera Primeiramente Vai ter um gráfico Onde ele Vai mostrar Né Indo pra cima E pra baixo Os valores Ali do gráfico Né Indo pra cima Indo pra baixo Ali numa porcentagem Ou seja Vocês tem que acertar Se O gráfico Quando vocês Colocarem O seu ponto Ali né Quando marcarem Se ele vai pra baixo Ou se ele vai pra cima O que que eu recomendo Tá Quando tá no meio Cara É 50% É 50% Mas quando o gráfico Tá muito abaixo Tipo Quase lá no suporte Mais abaixo Cara A probabilidade dele subir É muito alta Então Eu recomendo Quando ele estiver Muito lá embaixo Vocês investirem Pra cima Que a probabilidade É muito maior De que vocês Ganhem o dinheiro Ou quando ele estiver Muito lá em cima Colocarem pra baixo Coloquei um investimento De 4 mil reais Pra me render 5 mil e 600 Cara Um investimento Altíssimo Ó É muito difícil Ele dar uma queda De ficar abaixo Daquele ponto Que eu marquei Não Ó Tá só subindo Cara Tá só subindo Vai ter que vir Ó Começou a dar uma Vamos lá Vamos lá Tá subindo Tá subindo Vai ficar lá em cima Cara E tá lá Mano Investimento Feito com sucesso E galera Vocês podem começar Com 40 reais Tá É o mínimo Que vocês Conseguem entrar Vai ter um cupom Também Pra vocês Inserir E vocês terão Uma conta demo Até investir De fato Realmente Beleza Qualquer dúvida Também galera Pode deixar nos comentários Que eu comento Assim que eu puder Beleza Vamos continuar O vídeo aqui então Então vamos lá Gurizada Dado já Tendo feito aí O patrocínio Pra vocês Agora eu vou Falar sobre as informações Tá O primeiro Que eu acho Que é o mais importante Deles É sobre o Douglas Costa Até mano Ele sofreu uma lesão Muscular E aí já virou Um problema Pro Grêmio Né cara Ele não foi relacionado Pro jogo Contra o América Mineiro Neste sábado Às 6h30 da noite E o jogador Que vai Estar à disposição Cara Léo Pereira Cara Campaz Que era o presidente Da arbitragem Da CBF Ele foi demitido Então vai assumir Por enquanto O vice de comissão Que também é ex-árbitro Que é o Alício Pena Jr Ele vai assumir o cargo Até o final Do campeonato brasileiro E cara Ele é um crítico Aí Aos processos Dentro do órgão E também deve fazer Mais mudanças Nos próximos dias Que a gente já deve Estar aí sabendo Dentro dessa Da próxima semana Beleza? Gaciba que a gente já sabe Né cara Que não tava fazendo Um bom papel Fugia de perguntas De questionamentos Sobre o VAR Sobre tudo Que vem acontecendo Na arbitragem E esperamos Que de fato Tenha mudanças E por último Sobre Luiz Adriano Ele vai depor Por a suposta Suposta A Globo Esporte Coloca como Suposta provocação Quando a torcida do Grêmio Suposta É a caramba Suposta É a caramba Porque ele provocou Sim Eu tava no estádio E eu vi Ele foi Frente a A torcida do Grêmio Fazer gracinha Após A partida Após a partida Levou Várias Duras aí Do Abel Do técnico Do Palmeiras E Pedindo pra ele voltar Pra ele sair Parar de fazer aquilo ali E ele tava ali tirando onda Tirando onda Então ele vai Sim Depor Contra isso E a gente aguarda O que vai acontecer Se vão Mutar ele Suspender ele Se vai acontecer algo Com o time do Palmeiras Não sei Cara Eu sei que Se fosse com o Grêmio Provavelmente O Grêmio Ia ser punido Severamente Assim como Tem sido Nos últimos dias O Grêmio Tem sido Muito prejudicado E a gente sabe Disso A gente sabe A situação Que tá acontecendo Com o Grêmio Uma perseguição E não é porque Eu sou gremista Cara É o que a gente Tá vendo Uma meia dúzia De torcedor Invadiu A areia Naquele dia E puniram A torcida Inteira Assim como Aconteceu Lá na Copa do Brasil Lá atrás Contra o Santos Uma meia dúzia Ele gritou Canticos Racistas E A torcida Toda A torcida Não O Grêmio E a torcida Foram penalizados Expulsos da competição E tudo mais Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer O futebol brasileiro Tem sido Um pouco Desproporcional Referente a punições E não sei até quando Que vai ser assim Esperamos que não Por muito tempo Esperamos que não Por muito tempo Que as coisas Tem que mudar As punições Tem que ser As mesmas Pra um time Quanto para outro Cara Eu não tô falando Que o Grêmio Não merecia ser punido Não é esse o mérito Não é essa a parada Não é essa a questão A questão é Se punir o Grêmio Dessa forma Pune os outros Também Teve cânticos Homofóbicos Da torcida do Flamengo E falaram Que foram casos Isolados De alguns torcedores 50 mil Pro Flamengo E pronto Tudo feito Entendeu Entendeu a diferença É isso aí Que eu Peço Que eu Brigo Que eu fico Pistola Velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos ser Justos Vamos Ser Justos É isso que a gente quer Mano Justiça Apenas isso Beleza Curitado Deixa teu like Te inscreve no No canal Eu não sei Quantos vídeos A gente vai ter Até segunda-feira Que eu vou estar viajando Mas eu pretendo Fazer um pós-jogo Aqui Amanhã Contra o América Mineiro Se Deus quiser Mano Com uma vitória Tricolor Beleza Tamo junto Valeu Abraço Fui